Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Hoje a nossa aula será em Geografia e nós vamos abrir lá no livro didático na página 13. Só que antes, você conhece esta imagem? É uma imagem do quê? Isso mesmo, é o Cruzeiro do Sul. Agora, lápis na mão. Então, indique com apenas uma letra os pontos cardeais, considerando o Cruzeiro do Sul como referência. Vamos lembrar os pontos cardeais? Norte, Sul, Leste, Oeste. Agora, vocês vão ter como referência o Cruzeiro do Sul. Lembram qual é o ponto cardeal que o Cruzeiro do Sul vai indicar? Você vai colocar apenas a letrinha e, seguindo essa orientação, você vai colocar os outros pontos cardeais. Você sabia? Na bandeira do Brasil e na moeda de um real, podemos ver a representação do Cruzeiro do Sul? Essa é uma constelação, uma das principais do Hemisfério Sul. E ela é utilizada para identificar os pontos cardeais. Agora, primeiro ano, vocês sabiam que cada estrelinha dessa tem um nome? Isso mesmo! E como atividade avaliativa, você vai pesquisar o nome de cada uma dessas estrelas. E depois, você vai mandar para a professora juntamente com o desenho delas. Combinado? Combinado? Combinado?